Música O pagamento do 13º salário do funcionalismo público estadual está garantido. O secretário da Fazenda reuniu a imprensa hoje para anunciar que o benefício será pago de 26 até o dia 28 de dezembro. Nesta segunda-feira, o secretário da Fazenda reuniu a imprensa para anunciar que o pagamento será efetuado de 19 a 24 de dezembro e o 13º de 26 a 28 deste mês. Tanto o salário como o 13º já saem com reajuste de 5%. O estado terá um gasto de 300 milhões de reais para pagar, ou melhor, para cumprir com a folha de pagamento e com o 13º salário. Segundo o secretário de Fazenda, Márcio Lima Cordeiro, um dinheiro que foi economizado ao longo deste ano de 2012. Mas para o funcionalismo público, o que importa mesmo é que o 13º deste ano está garantido. Começou a aparecer uma conversa de que o estado vai atrasar salário, vai atrasar o 13º e isso não é absolutamente verdade. Nós vamos pagar o salário do dia 19 até o dia 24, o 13º vai ser pago do dia 26 até o dia 28. Portanto, todo mundo vai receber dentro do mês sem nenhum problema. A ideia é que a gente tranquilize as pessoas para evitar que criem um clima de que vai atrasar, não tem isso. Vai pagar e vai pagar dentro do mês normalmente como nós fazemos. Música Música